Veja nesta edição, luta de Dorothy Steng a favor da vida ainda é lembrada sete anos após sua morte. Prazo para pagar cota única do IPTU de Belém é prorrogado. Fortes chuvas causam transtornos em Giparaná. Toneladas de pescado atrai compradores para a Feira do Peixe Popular em Belém. A dica de leitura da semana com o escritor Juracy Siqueira. Inclusão social, crianças do curro velho fazem desfile pelas ruas da capital paraense. E os ortopedistas alertam, sobrecarga em mochila pode prejudicar a saúde. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 13 de fevereiro, já está no ar. Há sete anos, povos da Amazônia perderam uma grande defensora. Uma atitude brutal e violenta tirou a vida da irmã Dorothy Steng. Na região da Transamazônica, ela ajudou a fundar mais de 30 escolas. Essa história começa ainda na década de 60. Cinco missionárias chegam para trabalhar na Amazônia. Entre elas, Dorothy Steng e Júlia de Puig, que nos conta essa história. Quando nós chegamos aqui no Brasil, nós encontramos uma realidade diferente. Mas foi o povo que começou a ser nossos professores na realidade. E hoje, é verdade, tem muita violência. Tem pessoas tirando a terra, cortando as árvores. Nós estamos vendo tudo isso. Tem violência na cidade. A violência contra as mulheres e crianças. Nós estamos enxergando tudo isso. Mas a herança que Dorothy deixou para nós é nunca desistir de lutar para que este mundo seja um mundo melhor. A dedicação pelos povos da região era a missão das religiosas. Lutavam para minimizar os conflitos agrários e gerar emprego e renda aos moradores por meio dos projetos de desenvolvimento sustentável. Mas no dia 12 de fevereiro de 2005, a história foi interrompida. Dorothy foi assassinada. A religiosa tinha 73 anos e foi morta com seis tiros a queimar roupa. O lote de terra no qual ela foi assassinada era alvo de disputa entre pecuaristas e assentados. Essa tensão que nós estamos passando é muito difícil. E para mim é difícil porque eles tentam até acusar nós de estar provocando esta. O cineasta norte-americano transformou a história de irmã Dorothy em documentário. A luta da missionária passou a ser reconhecida mundialmente. Na Amazônia, ela ajudou a fundar mais de 30 escolas, onde além da educação básica, ensinava ao povo os seus direitos. O povo está crescendo e assumindo a dignidade de ter um mundo melhor. E é isso que eu acho que é uma herança que Dorothy deixou. E que não só ela, mas todas as irmãs, todos de CPT, todos os missionários lá na Amazônia, todos estão tentando acompanhar o povo e ajudar o povo a descobrir que a vida tem valor e que todo mundo tem uma dignidade. Então a terra tem que ser para sempre. Então nós temos que tratá-la com muito carinho, porque a terra é fonte de vida para o povo de Deus. E neste domingo, um ato na Praça da República em Belém marcou a posição dos movimentos sociais em relação às causas ambientais na Amazônia e lembrou o trabalho desenvolvido pela irmã Dorothy Steng. Integrantes do Comitê Dorothy, representantes de movimentos sociais ligados à proteção dos direitos humanos e à sustentabilidade, lembraram os sete anos sem a missionária. A luta em defesa dos povos da Amazônia e da biodiversidade da região é uma constante e não acabou com a morte de irmã Dorothy. Nós trazemos, estamos pautando com o movimento social a construção de Belo Monte como o grande monstro hoje para o rio Xingu e consequentemente para a Amazônia. Porque a política da construção de Belo Monte não leva em consideração os povos que vivem lá, os ribeirinhos, indígenas e toda a terra que até mesmo para as tribos indígenas é uma herança sagrada. Então o significado que a terra tem para o povo branco, digamos assim, não é o mesmo que tem para o povo indígena. A manifestação, além de lembrar as lutas da missionária, reafirmou o compromisso do legado deixado por Dorothy a favor da não destruição em defesa do meio ambiente. E para agradecer também a Deus pela presença dela na nossa Amazônia, no nosso país. A primeira turma do curso normal em nível médio de magistério indígena formada por índios Tembé concluiu sua formação na última sexta-feira. A cerimônia de formatura aconteceu na aldeia-sede do alto rio Guamá, nas proximidades do município de Capitão Poço, no nordeste paraense. A solenidade reuniu cerca de 200 pessoas entre lideranças indígenas, autoridades e estudantes. O objetivo do magistério indígena é formar professores para que atuem em escolas localizadas nas terras indígenas. Em todo o território paraense, residem 55 diferentes povos indígenas. Atualmente, cerca de 11 mil índios estudam em escolas públicas municipais e estaduais. Quem não votou no plebiscito sobre a divisão do Pará no último dia 11 de dezembro, deveria ter justificado a ausência até o dia 9 deste mês. A falta da justificativa acarretará em pagamento de multa. Cerca de 1 milhão e 200 mil eleitores não votaram no plebiscito. Mas apenas cerca de 30% dos faltosos procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar sua situação. A partir de agora, quem não justificou pagará a taxa de R$ 3,50. Caso a multa não seja paga, o eleitor ficará impedido de fazer inscrições em concursos públicos e solicitar a emissão de documentos como passaporte e CPF. Em Belém, existem 11 cartórios eleitorais. Nos demais municípios do Estado, o eleitor também deve procurar o cartório de sua cidade ou o mais próximo para regularizar sua situação. A lei da ficha limpa deve voltar à pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. O julgamento será retomado com o voto dos ministros Antônio Dias Toffoli, que interrompeu a votação com o pedido de vista em 1º de dezembro. Até agora, foram registrados dois votos favoráveis à lei. A lei da ficha limpa é resultado de um projeto de iniciativa popular que obteve apoio de mais de 1,6 milhão de eleitores. Foi aprovado meses antes das eleições presidenciais de 2010. Os contribuintes terão um novo prazo para pagar a cota única do IPTU com desconto de 10%. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Quem perdeu o prazo para pagar seus impostos com 15% de desconto no início deste ano ainda pode ter um desconto de 10% até o dia 10 de março. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Valber Ferreira, secretário da SEFIM. Doutor Valber, para que é dado esse desconto? Bem, o IPTU é parcelado em 10 vezes. É o imposto anual onde nós fazemos esse parcelamento. Quem pagar em dias no vencimento não tem nenhum juros nem multa. Mas também, para podermos antecipar esses valores, nós damos esse incentivo. A pessoa que quiser pagar em cota única, ela paga com 15% de desconto até 10 de fevereiro agora e agora vai ter até 10 de março para pagar com 10% de desconto. Agora, por que é importante, vamos esclarecer para a população, por que é importante pagar esses impostos? Bem, a cidade é um grande condomínio, na verdade, em que todos têm que contribuir para a melhoria das condições de vida da população. E esses tributos, eles servem para prover a cidade dos serviços e dos equipamentos necessários que ela precisa para que nós possamos conviver em sociedade. Agora, existem pessoas que são isentas de pagar esses impostos. Sim, nós temos várias isenções. Temos isenções para aposentados por invalidez, que ganham até dois salários mínimos. Nós temos isenções para soldados da borracha, também ex-combatentes e viúvas. E o maior que nós temos, que é um benefício social, o que nós damos para os contribuintes que têm uma única residência no município de Belém, com valor até 33.820,82 reais. Agora, secretário, quem quiser pagar com esses 10% de desconto, pagar a cota única já, o que é que tem que fazer, onde é que tem que ir? Nós temos uma rede arrecadadora, e ele de posse do seu carnê, se não tiver recebido o seu carnê por algum motivo, existem algumas situações em que o correio não entrega, mas nós temos no nosso site www.belém.pa.gov.br.acfim, onde tem lá um link que ele pode emitir uma segunda via para pagar o seu IPTU na rede arrecadadora. Tem lá bancos, rede de farmácias que recebe, enfim, toda a rede arrecadadora, ele pode recorrer aos bancos credenciados para recolher o seu imposto. Secretário, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os 2.121 municípios pré-inscritos no programa de valorização ao profissional da atenção básica do Ministério da Saúde, tem até hoje para concluir sua adesão. Os municípios que não fornecerem as informações serão excluídos do programa. Esta edição do Provab oferece 3.700 vagas de trabalho, sendo 2.000 para médicos, 1.000 para enfermeiros e 700 para cirurgiões dentistas. Os profissionais vão atuar em núcleos de telesaúde instalados pelo governo federal. A contratação será feita pelas secretarias municipais de saúde. Estamos vivendo o inverno amazônico, o período em que nas regiões as chuvas são mais frequentes e intensas. Na cidade de Jiparaná e Rondônia, as consequências das fortes chuvas podem ser notadas. As autoridades estão atentas, principalmente para o aumento do nível dos rios. De dezembro a maio, Rondônia passa pela época das águas e quase todo ano é a mesma coisa. O excesso de chuva causa enchentes em diversas cidades que são cortadas por rios. Em Jiparaná, a população que vive às margens do Rio Machado enfrenta, além do risco iminente de inundação, erosão que dificulta todo dia o caminho de ida e volta para casa, alagamentos e ainda a invasão de animais peçonhentos. Segundo o tenente, os rios que deságuam no Rio Machado tiveram seus níveis reduzidos. A gente percebe as águas do rio já saindo da calha e atingindo alguns bairros, mas são pessoas também que moram nas margens do rio há mais de 30 anos. As pessoas estão acostumadas com isso. Talvez a gente demonstre uma preocupação até maior do que eles. Então, para realmente a gente precisar tirar as famílias da margem do rio que aconteceu no ano de 2008, 2009, ele atingiu uma marca de 11 metros e 30, 12 metros. Como a gente tem 10, 26, falta mais de metro para isso acontecer. Isso não é da noite para o dia também. A afirmação de que os moradores antigos não se assustam tanto com o risco de enchentes vai ao encontro do depoimento de Dona Maria Neide, nascida em Jiparaná, 31 de maio de 1936. que afirma que o nível da água subindo não é de fato um problema. Na minha casa nunca aconteceu nada. Graças a Deus, nunca tive nenhum prejuízo. Graças a Deus. Saí por três vezes porque a casa era baixa e eu fui obrigada a sair. Mas agora, depois que meu esposo, antes de falecer, fez essa casa para mim, eu não saí mais. Quando questionada se aceitaria mudar de casa, Dona Maria Neide é incisiva na resposta. Não, não quero não. Só se for porque eu já estou muito acostumada, toda a vida eu morei em Beira-de-Ri. A minha primeira casa que eu morava era lá em frente àquela ilha grande, lá embaixo. Aí de lá para cá, meu marido fez uma casa aqui, eu mudei para cá e estou aqui até hoje. Gosta daqui. Ele pelejou muito antes de falecer, ele fez negócio com casa para me tirar daqui ali para cima. Não, não quero, deixo eu aqui na beira do rio. Eu quero ficar aqui. E aí estou aqui contando a história ainda das águas. O Pará poderá ser declarado área livre de afitosa com vacinação ainda este ano. Técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciaram hoje uma série de avaliações no rebanho bovino paraense. Nesta primeira fase, será avaliado o serviço de vigilância e atenção à saúde dos animais. Nos meses de março e abril, será feita a investigação sorológica. Em maio, começará a coleta de amostras no campo para verificação da presença do vírus transmissor da doença. A expectativa é que o Estado consiga ser declarado área livre de febre afitosa com vacinação em agosto deste ano. Atualmente, apenas as regiões sul e sudeste do Pará são consideradas áreas livres. Hoje, o Pará tem um rebanho calculado em 18,2 milhões de bovinos e 437 mil bubalinos. Quem procurou a feira do peixe popular neste final de semana em Belém, encontrou uma grande variedade de pescado a um preço acessível. Nutritivo e saboroso, as qualidades seduziram os clientes. O preço, principalmente o pescado, é bem acessível. A feira do peixe popular é realizada em parceria com produtores paraenses. Nós queremos, principalmente, aumentar o consumo de pescado junto à população e a um preço mais acessível do que está no mercado. Sempre quando nós vamos para a feira, nós procuramos saber qual é a peixe média do mercado e colocamos em 30, 40, até 50% mais barato do que está na feira. Não é competição com a feira, porque isso é uma vez no mês. Então, o que nós queremos é que a população venha, tenha a condição de comprar esse pescado mais barato. Seis toneladas de pescado foram disponibilizadas ao público. São mais de 20 espécies ofertadas ao público. O consumidor ainda tem a opção de levar o peixe inteiro, sem cabeça ou somente o filé. Além disso, ainda pode degustar um bom marisco aqui na hora. O preço é o principal atrativo da feira. O quilo da dourada é vendido a 12 reais. No mercado convencional, pode ser encontrado a 18 reais. O bacalhau custa 23 reais o quilo. Por aí, o consumidor chega a pagar 45. Dona Marta gastou a metade do que imaginava. Levou para casa 6 quilos de peixe por 36 reais. Achei muito bom o preço, que tem que aproveitar, porque na feira está muito caro. O maior e mais antigo evento de gastronomia da região norte, o Ver o Peso da Cozinha Paraense, será lançado oficialmente hoje no restaurante lá em casa, na Estação das Docas, em Belém. O evento foi concebido pelo chefe Paulo Martins. Ao todo, serão três meses de programação, a partir do lançamento oficial, que contará com a presença de chefes de cozinha de todo o país. A Fundação Hemopa deu início à sua primeira ação de 2012, com a realização da campanha de doação de sangue e cadastro de doação de medula óssea. Nesse final de semana, os técnicos do Hemocentro saíram às ruas para fortalecer a campanha. A campanha tem o objetivo de restaurar o estoque técnico para atendimento da demanda da rede hospitalar do Estado, que atualmente é composta por 218 casas de saúde. A meta é realizar 300 coletas por dia. A ação vai suprir o estoque de sangue do Hemocentro, que, assim como a Hemorrede brasileira, enfrenta uma redução do número de comparecimentos de doadores e eventual dificuldade para garantir o atendimento de milhares de pacientes que estão internados em UTIs. Somente em Belém, o Hemopa é responsável pelo abastecimento de 85 hospitais. A abertura da mobilização contou com a rastão do Bloco da Solidariedade, composto por funcionários, doadores, familiares e amigos. A campanha também acontece nos Hemocentros Regionais de Castanhal, Marabá e Santarém e nos Hemonúcleos de Abaitetuba, Altamira, Tucuruí, Redenção e Capanema. 137 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas e reúnem cerca de 31 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. No estado do Pará, existem vagas para as prefeituras de Ananindeua, Breves, Afuá e para a Guarda Municipal de Belém. Além das vagas para os concursos nacionais da aeronáutica, Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e Banco do Brasil. Existem ainda concursos para a formação de cadastro de reserva. As crianças deram um show de alegria em Belém. As crianças do Curro Velho desfilaram pelas ruas dos bairros de Umarizal e do Telégrafo, deixando um rastro de animação e de criatividade. Um grupo de 170 ritmistas integra a bateria da Escola de Samba Crias do Curro Velho. São crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos que ensaiaram por mais de um mês para tirar nota 10 na avenida. No desfile deste ano, uma novidade. Entre os integrantes, a velha guarda com jovens com idade entre 18 e 25 anos que já foram crias, mas não se afastaram do trabalho. Eles vieram na bateria tocando tamborim. Os ensaios com as crianças que deram origem às fantasias e ao samba no pé aconteceram durante meses. Todo o trabalho é feito com moradores das comunidades de baixa renda. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho desfila todos os anos na capital paraense. Ao final do desfile, um grande baile para as crianças mostrou que carnaval pode ser com alegria, criatividade e com um toque de inclusão social. A dica de leitura de hoje é uma dica poética. Eu vou de poesia com o livro O Tempo e o Canto, do saudoso Alonso Rocha. Esse é porque é um livro, pela qualidade da poesia de Alonso Rocha, pela diversidade, que é onde ele trabalha soneto, onde ele trabalha poesia em versos livres e brancos, onde ele trabalha trova, trabalha madrigais. E tem uma mensagem muito bonita. Inclusive ele tem um soneto que é mensagem. É a própria mensagem da poesia. É muito bonito. Eu gostaria de dizer esse soneto, que é muito bonito. Sou pássaro e sou fonte. Ouve o meu canto. Tu que abrigas o amor no seio puro. Vozes da terra a mim próprio misturo. Com tanta angústia, porém mais encanto. Sou árvore a sangrar no lenho duro. A seiva que tu bebes, sangue e pranto. E no meu poema, para o teu espanto, eu revelo a palavra do futuro. Eu sou a dor e a paz, a morte e o eterno. E nesse mundo trágico e fraterno, procura o instante que talvez tu caibas. Por quê? Pássaro e fonte, árvore e guia. Este meu canto, a minha eucaristia, é o pão que te alimenta sem que saibas. Então realmente uma poesia de alta qualidade. Uma poesia realmente de Alonso Rocha, merece ser lida. E o livro, O Tempo e o Canto, foi publicado pela Unama. E eu acho que é o que se encontra na Unama, o que se encontra por aí. É um livro realmente uma dica, uma super dica de leitura. Elas são bonitas, confortáveis e práticas de usar. Ganham adeptos a cada dia. Mas as mochilas podem prejudicar o usuário se forem utilizadas de forma incorreta. De modelos e cores variados e diversos tamanhos. As mochilas enchem os olhos de maioria das crianças e adolescentes que estuda na rede de ensino pública e particular. Mas todo cuidado é pouco quando ela é utilizada nas costas. O peso excessivo nas mochilas pode trazer consequências graves para a saúde. Principalmente em estados dolorosos, né? A criança pode ter dor e pode ter vícios posturais que vão ser corrigidos com reeducação postural. Evelyn Carvalho está na oitava série e devido às várias disciplinas, é obrigada a carregar diariamente na mochila livros e cadernos. Evelyn, a mochila não está pesada? Está um pouco. Sente dores nas costas? Bastante. Esse outro estudante, de apenas 10 anos, diz que sua mochila é leve. Mas, na hora de mostrar o que carrega nas costas, é obrigado a receber ajuda dos colegas. Ajuda também. Não pesa? Não. Tem certeza? Tem, só quando nós usamos o livro aí que fica pesada mesmo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 85% das pessoas têm, tiveram ou terão um dia dores nas costas provocadas por problemas de coluna. Essa dor pode estar relacionada ao peso da mochila que a pessoa usou na época de escola. E seu filho pode ser o próximo a sofrer dores em um futuro não tão distante. As mochilas, principalmente das crianças, elas têm que ser distribuídas, fazer uma distribuição normal, nos dois ombros, ajustadas na costa. A altura de 3 centímetros acima da linha de cintura. Existem ainda pessoas que carregam a mochila em só um lado dos ombros. Vai sobrecarregar somente um grupo muscular. Se for do lado direito, vai sentir dor do lado direito e do lado esquerdo, consequentemente. Médicos indicam que o peso da mochila deve ser 10% o peso da criança. Se a criança tem 30 quilos, sua mochila deve pesar 3 quilos. A gente tem que ver que hoje o número de livros é excessivo. E a criança tem um esqueleto imaturo. Então, toda sobrecarga vai ter consequência no futuro.